Bolo de maçã de liquidificador o melhor do mundo Preparo 40 minutos Rendimento 25 porções Ingredientes 2 xícaras de farinha de trigo 2 xícaras de açúcar 1 colher de sopa de fermento em pó 1 colher de sopa de canela em pó 1 pitada de sal 3 ovos 3 maçãs grandes 1 xícara de óleo vegetal Modo de preparo Primeiro Unte polvilhe com farinha a um tabuleiro médio 23 por 35 Ou uma forma de buraco no meio Segundo Em uma tigela grande Peneirar a farinha e o açúcar Juntar os demais ingredientes secos e reservar Terceiro Descascar as maçãs reservando as cascas Picar em cubinhos Quarto Bater no liquidificador os ovos, o óleo e as cascas de maçã Quinto Juntar essa mistura na tigela com os ingredientes secos e misturar delicadamente Sexto Junte as maçãs picadas Misture e despeje na assadeira Sétimo Asse por cerca de 40 a 50 minutos em forno médio Oitavo Depois de pronto Polvilhar açúcar e canela Gostou da receita? Se você gostou Curta o vídeo Se inscreva no canal E compartilhe com seus amigos 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 E compartilhe com seus amigos